Olá meus amores, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 6. Olha essa cara da pessoa, olha a chuva que tá lá fora. Tá um tempo horroroso, eu tinha feito vários planos pra hoje, pra dar uma boa limpada na minha casa. Só que não tá dando nem pra abrir direito porque as janelas são todas pra rua, então molha. Então eu vou dar uma arrumada aqui nessa cozinha e eu vou trazer vocês comigo. Aqui tá as panelas da janta de ontem, a louça do almoço de ontem que eu me guardei, tem frango pra colocar pra cozinhar, louça pra lavrar, lavrar. Tem uma baguncinha ali, tô lavando roupa, mas vou pôr aqui dentro mesmo porque tá chovendo. Abri aqui a porta da sala, ó, um vidro, pra tomar um ar, né, porque, né, tempo feio assim, pra gripar, não dá muito certo. Então eu vou trazer vocês comigo. Eu reparei que vocês gostam bastante de vídeo assim de faxina, de arrumando as coisas. E eu tô querendo gravar mais pra vocês, pelo menos umas duas vezes por semana. Eu limpo a minha casa todos os dias, varro, tiro pó e passo pano porque eu tenho rinite. Minha casa é na porta da carreira, tá vendo? Tô passando o ônibus ali agora. Então eu varro, tiro pó e passo pano todo dia. Mas eu tô querendo ver se eu gravo pra vocês de segunda, que eu dou aquela arrumada mais, né, e dia de faxina pra vocês. Ontem eu não fiz muita coisa porque ontem de manhã eu saí pra deixar currículo. E então eu cheguei, tomei mal chupa, tomei banho. E depois da tarde eu saí também. Fui comprar umas coisas no shopping, umas coisas não, os pneus. E então eu vou tentar me programar melhor pra vocês. Queria falar também que o blog tá na ativa novamente, gente. Vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês, mas é natachafernanda.blogspot.com Pra vocês conferirem lá, tô postando de look, os vídeos também, tô deixando tudo lá atualizadinhos. Então se inscrevam por lá também pra tá recebendo o tudinho em primeira mão. Se é nova aqui no canal, não se esquece de se inscrever, tá? Então bora lá comigo, ó, a máquina tá batendo. A lavanderia também tá uma bagunça, olha isso. A máquina tá batendo, eu vou pôr roupa no varal, nesses varais aqui de dentro. Porque o varal da minha tia que tá ali naquela janela, eu já coloquei duas máquinas de roupa ontem. E eu tenho certeza que não secaram, porque choveu ontem o dia todo. Choveu a madrugada toda. Então gente, bora lá me acompanhar. Gente, eu esqueci de falar. Ontem, segunda-feira, eu voltei pra minha dieta, vamos dizer assim. Tô tentando regular mais a minha alimentação agora nessa época de frio. Eu já engordei, eu acho, 4 quilos. Então eu quero voltar, regradinha. Tô pensando em gravar pra vocês também. Mas enquanto eu não gravo, porque eu tô sem editor ainda. Só tô editando pelo celular, gravando pelo celular, porque eu tô sem editor. E vídeo de dieta é legal gravar semana e postar na outra semana. E então eu tô postando tudo lá no Insta Story. Se você não me segue lá no Insta ainda, é arroba cantinho da Natasha. Vou deixar ele aqui pra vocês. Tenho postado café da manhã, almoço, jantar. Dá aquela jacada normal, né gente? Mas eu tô postando tudinho por lá. Hoje meu café da manhã foi uma canequinha de café com um pouquinho de café. Três pedacinhos desse pãozinho do bolso aqui, assim, bem fininho assim. Então eu tô postando tudo por lá. Me acompanhem por lá também, gente. Tô postando tudo por lá. 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 Já coloquei outras coisas na máquina também, ó. Pra deixar de molho. Toalha, sabe? Tô postando por lá. Tô postando tudo por lá. Tô postando por lá. Tô postando por lá. Tô postando por lá. Descongelando um pedaço de carne que tava cozida Desfiei toda, vou fazer tipo carne louca, sabe? Com um pouquinho de molho Então eu vou trazer vocês comigo, tá? Já pendurei a roupa que eu falei, passei pano no chão Tudo que mais Arrumei a baguncinha que tava aqui em cima, ó Só ficou aqueles papéis ali Porque é das leis que eu tô estudando Pro concurso que eu vou prestar semana que vem Então vem ficar comigo, gente Bora fazer almoço Que já são, deixa eu ver, horas são Meio dia 51, bora lá Música 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 Bom, amores, eu vou terminando esse vlog por aqui Eu já coloquei o frango pra cozinhar, ó Terminei de almoçar, coloquei o frango pra cozinhar Ali cortei, cortei uns chuchus e uma cenoura pra fazer uma salada pra janta E vou lavar a louça novamente Mas como esse vídeo já tá longo Eu vou terminando esse vlog por aqui Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim Pra me ajudar na divulgação Como eu falei pra vocês Vou tá querendo trazer mais vídeos assim aqui pro canal Tá? Segue lá minhas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Arroba Cantinho da Natasha Vai tá passando aqui Um super beijão e fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau